Uma outra decisão que ele está tomando nesta segunda-feira, viu, Vera? Olha só, um tema polêmico, aliás. Após a pressão de ambientalistas, artistas, o governo do presidente Temer decide revogar o decreto que permitiu a empresas a exploração na Reserva Nacional de Cobre e Associados entre o Pará e o Amapá. O Planalto avaliou que houve uma incompreensão geral sobre o tema e que é melhor evitar o desgaste diante da denúncia na Câmara. O anúncio deve ser feito ainda hoje, pelo menos essa é a expectativa, viu, Vera? Pelo ministro de Minas e Energia, o Fernando Coelho. É um governo que faz as coisas de forma sem comunicar direito e aí depois recua, né? É ruim isso. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu já 200 vezes, vai continuar acontecendo enquanto esse governo não souber comunicar suas decisões. A gente discutiu essa questão aqui da Reserva, explicou que se estava confundindo alhos com bugalhos, mas, de fato, ele poderia ter chamado seu ministro, antes de fazer o decreto, dizer do que se tratava, uma vez que a questão ambiental e a questão das fronteiras e a questão da soberania aí, para se tratar de questões do solo, do subsolo, são todas elas questões bastante polêmicas, bastante sensíveis. Poderia ter feito isso de uma maneira bem melhor e não precisaria ter recuado depois, né? É mais um sinal da tibieza desse governo que vai se segurando, como diz o André Aza de Boiânio, até 2018. Aliás, o André Aza, vai ter muito artista aí comemorando essa decisão, né? É um governo de bananas, governo de frouxos. Olha, politicamente, a escala da fraqueza de um governo quando se dobra a pressão de artista é abaixo de zero, é menor que a popularidade do Temer. Que papo é esse de que o Planalto avaliou que houve incompreensão geral da sociedade a respeito do assunto? Ora, se você acredita no decreto, chama a sociedade e comunica corretamente e leva adiante o projeto, que eu já disse aqui, é importante, é bom, seria bom. Em área de proteção sustentável, não desmata nada, não mata índio nenhum. Até há dúvidas técnicas sobre se é possível extrair o minério, o ouro dessa região, porque não há meios de transporte, não há estradas, não há ferrovias. Mas essa é outra discussão. Quando um governo lança um decreto com essa repercussão, com essa importância e recua, sim, ele passa uma mensagem perigosa aos seus adversários. Ou será que o governo Temer acha que, com isso, revogando o decreto, ele atrai a simpatia dos seus inimigos? Uma coisa bem clara, para que fique bem clara para o senhor Temer. Se ele hoje autorizar a cheiração de cocaína, ainda assim os seus inimigos continuarão atacando e querendo derrubar. Está claro? É isso. Marcelo Madureira. Olha, eu acho que, felizmente, os artistas não têm essa força que o André Aza está imaginando, não. Eu acho que aí houve outro tipo de pressão, mas eu não creio que a classe artística brasileira, hoje, tenha essa capacidade de influência e mobilização. Felizmente, porque eu tenho a dizer o seguinte, a maior parte dos artistas brasileiros em que eu me incluo são ignorantes. E eu me incluo também nos ignorantes. Mas é pior. Salvo as exceções de praxe, evidentemente, né? Mas a maior parte são boas de ignorantes. Onde eu, novamente, afirmo, me incluo. Mas o pior dessa história é que a maior parte desses artistas são um bando de ignorantes que não têm consciência da sua ignorância. Aí eu me excluo. Eu, pelo menos, tenho consciência da vastidão, da imensidão da minha ignorância. E, dentro dessa minha ignorância, algumas coisas eu me arrisco a atinar, né? Até posso, às vezes, acertar. Como, por exemplo, felizmente, os artistas brasileiros não têm mais a capacidade de influenciar a opinião pública, como já tiveram outro hora. Ainda bem. Olha, em outro caso de indecisão atroz do governo, acaba de anunciar que, sim, vai ter horário de verão. Ah, é verdade, é verdade. Até o governo resolver revogar o horário de verão, tá confirmado. Mas o horário de verão é bom, pessoal. É, pra quem tá no Rio, é uma delícia. Eu sou a favor do horário de verão. Eu seria capaz de pegarem armas e derrubar o presidente Demer pra gerar um curto circuito na cabeça daqueles que acham... Aliás, eu tô batendo no Temer pra burro hoje, hein, pessoal? Ó, ele cortou a minha grana, aí agora eu virei pro outro lado. Suas armas, sua arma, Andresa. Que? O seu discurso, Andresa, é sua arma mortal. É pior que o míssil lá do King Jong-il lá, segundo lá. Você não precisa pegar em armas. Ele pode participar do Bop in Rio. É, Bop in Rio, é.